Pessoal, eu vou ensinar vocês a pular em corda. Quem não tem uma corda em casa, eu escrevi que podia ser um varal, né? Porque às vezes o varalzinho que a mamãe pendura é um fio comprido que dá pra gente pegar um pedaço e pular. Mas quem tiver um pedacinho de corda, seria ideal pra fazer. E eu vou ensinar aí vocês como faz pra pular corda sozinho de frente, tá? Pessoal, então eu vou ensinar a parte do pular corda. Nós precisamos de uma corda, sem nó, e aí segurar na pontinha dela. Ela precisa ficar do tamanho que eu vou colocar embaixo do meu braço, ela tem que chegar lá nos meus pés. Esse é o tamanho ideal pra pular corda. Se ela tiver maior ou menor, eu vou ter mais dificuldade. Aí, a gente vai jogar a corda por cima da cabeça e voltar. Por cima da cabeça e voltar. Quando ela bater, eu vou dar um pulinho, pequenininho. E assim eu já tô aprendendo. Quando ela vem, eu pulo. Por cima da cabeça. Sempre por cima da cabeça. E aí, a gente vai conseguir pular. Direto. Tá bom? Tenta aí. Com muito treino, vocês vão chegar lá na escola, ó. Joinha. Beijo. Vou mostrar pra vocês que a gente também pode pular corda de costas. Ou a gente pode pular corda fazendo movimentos diferentes. Vamos lá? Então, de costas. A gente vai daqui da frente, lá pra trás. E quando a gente ouvir bater no chão, a gente dá o pulinho, jogando a mão pra frente. Beijo. Então, na hora que ela vier. Tá bom? Tá bom?